Quando eu me deparei com essa palavra método e eu comecei a entender o que era aquilo que eu tinha visto na aula aí esses sentimentos todos começaram a, na verdade, a se solidificar ainda mais e isso trouxe um benefício muito grande para a minha vida profissional porque ter um método de trabalho ajuda a gente em muitos sentidos, em vários não só ajuda a gente a estruturar melhor uma aula ajuda a gente no sentido de deixar homogêneo na equipe ajuda a gente no sentido de mostrar para o aluno que você é um pouco mais profissional ajuda a gente a mostrar para o aluno que ele vai começar a entender que existe, na verdade, uma estrutura pedagógica para ele poder evoluir nos movimentos que ele está fazendo e isso é tão claro que ele percebe rapidamente então isso pode trazer um pouco mais de motivação para o aluno no sentido dele falar assim, pô, legal, eu estou aqui, mas talvez amanhã eu possa estar num patamar além, né, posso ir à frente ele pode estar treinando do lado de uma pessoa que está desenvolvendo um repertório de exercícios muito mais complexo do que ele ainda está fazendo e isso pode motivá-lo ou pode desmotivá-lo, vai também depender da pessoa mas enfim, o método ajuda a gente em muitos aspectos inclusive na questão de trabalhar com grupos, né, com grupos de pessoas, com grupos de alunos e de repente, dependendo do espaço que a gente tem a gente pode ampliar isso para muito mais do que quatro pessoas e aí e aí e aí